Sério, um alerta para os pais, principalmente quem tem adolescente em casa. Ontem, duas famílias procuraram a polícia completamente desnorteadas. Os pais encontraram mensagens nos celulares das filhas, onde o assunto era automutilação e suicídio. E essas conversas eram com pessoas de São Paulo, que a família, ó, nem sabe quem é. Bora ver na reportagem. Essas pessoas são de duas famílias. São pais que estão desesperados. As filhas, cada uma de 13 anos, são amigas, vêm recebendo mensagens aleatórias e tendo comportamentos estranhos que preocupam, segundo as famílias. Ela é uma menina que tem saúde, ela não tem problema de saúde em nada, depressão em nada, para fazer essas coisas, entendeu? Isso aí foi influência. E se o senhor percebeu na conversa, o que chamou a atenção ali naquela conversa para o senhor ficar alerta? Quando eu vi a perna dela cortada, que ela se cortou. Quando ela me mostrou, eu nem sabia disso. Eu me vi agora de noite, ó. O senhor acredita que a pessoa que estava conversando com ela pelo celular... Influenciou ela, sim, com certeza. Sem dúvida nenhuma. A menina é muito caseira, ela fica mais em casa, essas coisas tudinhas. Aí devido a esse problema, meu marido sempre dizia, meu marido sempre dizia, olha o celular dessa menina, olha o celular dessa menina. Só que a gente, né, não imaginava que... Aí quando já foi ontem, minha mãe pegou o celular dela, ela entrou em desespero, em choro, não queria dar o celular de jeito nenhum. Aí a gente pegou o celular, minha mãe olhou, aí tinha as conversas com os rapazes, tudinho. Eu acho que ela estava bem se atraindo por algum, que nem a dele. Aí já hoje a filha dele pegou, ligou para a minha e dizendo que ia se matar, que estava com desgosto, que não sei o quê. Falando essas coisas tudinhas. Nos prints do aplicativo de troca de mensagens, o número do interior de São Paulo, DDD14. Quem está do outro lado, ninguém sabe. Um contato foi salvo como Roger, outro como meu amor. A pessoa que estava conversando com ela, eu só conheço essa pessoa. Não, não, nem imagino quem seja. Em uma das mensagens, o colega virtual escreve, vamos se matar? A menina responde, só eu, você não. Quem está do outro lado também responde, nenhum dos dois. A outra resposta da menina é a foto de um estilete sujo de sangue. As duas chegaram a praticar automutilação. Cortaram a própria pele, segundo os pais. Nunca vi isso na minha vida. Eu estou assim... Sua filha chegou a se mutilar? É positivo, ela cortou os braços também, entendeu? Os pais das duas famílias levaram os celulares das filhas para registrar boletim de ocorrência na central de polícia. A gente está aqui mais para alertar os pais que estão em casa. Porque eu sei que a vinda da gente aqui, tudo bem, é para fazer o BO, para ficar ciente, ficar registrado e vamos ver o que a polícia vai descobrir sobre isso. E também alertar primeiramente os pais, que os pais tenham cuidado com seus filhos. Esse negócio de celular é internet. E olha, esse é o principal objetivo da gente estar trazendo esse assunto aqui hoje no Tambaú da Gente. Eu imagino que para um pai, para uma mãe se deparar com mensagens como essa no celular do filho ou da filha, de observar que no corpo desse adolescente tem essas marcas de automutilação, é como tirar o chão deles. As pessoas ficam sem chão, sem saber o que fazer. Nesse caso aí, a família decidiu procurar a polícia. Então, para falar mais sobre esse assunto, eu estou aqui com o coronel Arnaldo Perdão, que é comandante do CIOP, da Polícia Militar, porém, ele é especialista em crimes cibernéticos. E por que o coronel Arnaldo é importante estar aqui hoje? Porque, possivelmente, essas pessoas se conhecem dentro do ambiente virtual, em redes sociais. As meninas daqui conheceram essa pessoa que é de São Paulo, elas nunca tiveram um contato físico, mas, possivelmente, esse contato já vinha na rede social. É assim que acontece, né, coronel? Boa tarde. Boa tarde. Com certeza há essa necessidade de que as pessoas, os familiares, possam acompanhar o que se passa na vida social, através da internet desses adolescentes, até porque possa ser que coisas mais graves já estejam acontecendo. E aí, a necessidade de observar, de modo bastante próximo, o que se passa, né, se há mutilações, comportamento de isolamento. A última situação que tivemos com relação à Baleia Azul, a Associação Internacional de Prevenção e Combate ao Crime Cibernético, atuou nessa questão, bem parecido com esse perfil que é mostrado hoje, que a TV Tamba mostra para a sociedade e denuncia. E, desde já, um trabalho de extrema relevância para que os familiares e pessoas, de modo geral, possam verificar o que esses adolescentes estão fazendo nas redes sociais, com quem estão conversando. Certamente, vai haver necessidade aí de uma investigação a cargo da Polícia Civil, que tem essa competência, certamente, para investigar, de modo bastante detido, esse tipo de conduta. Não pode relaxar, né? O pai e a mãe têm que ter até uma rotinha de inspeção no celular do filho, principalmente adolescente ou criança pré-adolescente, porque esses grupos existem na internet e isso pode ser numa rede social, no WhatsApp também. Exatamente. Essas situações podem acontecer não somente através desses grupos, mas sabemos que é possível outras condutas através de outras redes sociais. E aí, quando a gente percebe, a situação já está bastante grave. E essa família está de parabéns por ter feito a intervenção pronta e procurado a polícia, porque, sem o apoio da polícia, a situação não pode caminhar no sentido de responsabilizar quem está do outro lado, quem está do outro lado. E, às vezes, são adultos que, com esse comportamento, merecem, justamente, a intervenção do Estado no sentido de responsabilizá-los criminalmente e puni-los. Então, essa foi uma atitude correta, porque foi uma dúvida. A gente, antes de trazer um assunto como hoje, nós nos reunimos aqui na TV, a gente discute uma forma de abordar, para que a gente possa contribuir de alguma forma com quem está do outro lado aí da tela. E foi uma dúvida, será que o melhor caminho é mesmo procurar a polícia? Está certo, então? Está correto, porque a polícia vai, obviamente, abrir um procedimento inquérito para investigar. E esse trabalho, daqui de vocês, da TV Tambão, no sentido de publicizar a situação, porque possa ser que outras famílias estejam vivendo em situação semelhante e precisem se voltar para esse momento, para o que os filhos estão fazendo nessas redes sociais, que há risco e algo real. Qual seria o crime que essa pessoa, que está lá em São Paulo, poderia estar cometendo? Especificamente, podem surgir várias condutas religiosas, situações relativas a ameaças, ou mesmo induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, com essas ideias que podem surgir através de automutilação e muito similar à Baleia Azul, podem conduzir esses adolescentes a situações mais graves, como a própria tentativa ou o próprio suicídio em si. Então, incentivar o suicídio é um crime? É um crime, com certeza. Até mesmo, porque na mensagem a gente até observa, vamos se matar? Então existe um chamamento, né? A instigação, exatamente. Se for um adulto, com certeza, há a possibilidade de que a investigação policial possa resultar nesse tipo de conduta ilícita, de responsabilizar essas pessoas, se forem maiores. E se forem adolescentes, também tem possibilidade de punição no âmbito do estatuto da criança e do adolescente. Coronel, eu quero agradecer a sua participação aqui no Tambaú da gente, em esclarecer do ponto de vista policial o que isso representa. Então, é um crime você estimular que uma outra pessoa venha a cometer suicídio, venha a tirar a sua própria vida, ou venha a se automutilar. Isso é um crime. E se o pai ou a mãe perceber isso no celular do filho, precisa sim comunicar à polícia. Com certeza. Muito obrigada, tá, Coronel? E olha, ainda hoje nós vamos falar sobre esse assunto aqui no Tambaú da gente, porque é preciso a gente observar o comportamento desse adolescente, quais são os sinais de que algo desse tipo está acontecendo. E a gente vai também conversar com o delegado que está investigando essa história. Então, daqui a pouquinho a gente volta a tocar nesse assunto que é muito importante. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto.